A senadora e ex-ministra da Casa Civil, Glaze Hoffman, afirma que não conhece o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, nem o doleiro Alberto Youssef, e nega que tenha recebido dinheiro de desvios da Petrobras para a campanha eleitoral. Paulo Roberto Costa disse que o pedido de ajuda à campanha de Glaze Hoffman foi feito pelo doleiro Alberto Youssef e que o pagamento está relacionado numa agenda apreendida pela Polícia Federal. Glaze Hoffman afirmou que os dois mentem para obter vantagem na justiça e que estuda processar o jornal Estado de São Paulo por ter publicado a informação. Justiça homologa acordo do Deutsche Bank com o Ministério Público para pagamento de 20 milhões de dólares à Prefeitura de São Paulo. O banco alemão movimentou no exterior dinheiro do ex-prefeito Paulo Maluf, que, segundo os promotores, foi desviado de obras públicas na capital paulista. Com o acordo, o banco se livra do processo sobre irregularidades na administração do ex-prefeito. CPTM afasta a gerente de engenharia que teria prestado serviços para empresas acusadas de formar cartel em concorrências. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a CPTM, o funcionário voltará à função se as denúncias não forem comprovadas. Em caso de comprovação, ele sofrerá processo administrativo.